E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Rome. No vídeo passado a gente conseguiu resgatar o velho lá da tribo. Vamos agora fazer a missão de pegar aquele falso romano que tá cobrando taxas do povo de uma região aí. Vamos provavelmente matar esse cara porque esse cara tá zombando com o nome do Império Romano. É um filho da puta. Aqui embaixo, vamos lá. Eu andei dando uma conquistada na região aqui, ó. Peguei tudo. Só falta pacificar aqui. Roman Forte. Sua legião estabeleceu um pequeno forte no deserto para seus scouts e caravanas de suprimento descansarem e dar resupply. Beleza. Cara, é o seguinte. Quem eu vou mandar para ir nessa missão? Teneira? Yulia? Quem eu mando, hein, galera? Quem eu mando? Quem eu mando? Quem eu mando? Quem eu mando? Eu vou mandar o Kaiso, que é um romano. Ih, mano, peraí. Não, não vai dar para fazer essa missão agora, não. Vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui que tem uns itens para a gente pegar que ficaram prontos e tem que tirar os... Field of Bones. Vamos vazar daqui, mano. Vamos vazar desse lugar aqui amaldiçoado. Tá, é o seguinte. Eu tenho que voltar para o acampamento e tirar os personagens de uns trabalhos que eles estão fazendo porque senão não vai ter como lutar, mano. Eu sempre me esqueço disso quando eu tô indo num lugar. Eu sempre me esqueço dessa merda. Um personagem vai ter que ficar, que é o ferreiro. Os outros eu vou tirar. Oi, eu tiro todo mundo, né? Oi, eu tiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. O cara tá fazendo uma armadura. Tá, tira ele. Tira ele. Tira ele do workshop. Pronto. Tira só esses aqui e vambora. Vamos fazer a missão. Burrice é minha. Eu devia ter visto isso antes de começar a gravar. Eu tenho percebido uma parada, galera. A gente tá dropando item nas missões. A gente tá dropando o set dos povos da região e tudo mais. Mas as armaduras são muito superiores às armaduras romanas. Os itens de crafting que você faz é, tipo, muito melhor. É como se não valesse a pena usar o item que você pega na região. Tá, vamos lá. Kaizo. Vai você. Vai você aqui que é Veles. Triarus. Vai você. Eu não vou repetir classe. Vai você que é arqueiro. Vai você que é príncipes. Ah, eu posso levar mais um, cara? Ah, vou levar outro arqueiro. Vai. Vambora. Vambora. Posso repetir classe. É, arqueiro. Então vamos levar arqueiro. Ah lá. Ah lá, o filho da puta. Eu sou um cidadão de Roma. Eu tenho direitos. Que otário, mano. Nossa, quanto inimigo tem aqui, velho. Eliminate the taxman. Caramba, mano. Quanta gente tem aqui. Por onde a gente vai aqui? Pra cá. Vem pra cá. E você pra cá. Nossa, tem muito inimigo aqui, mano. É o seguinte. Esse cara vai ter que vir pra cá, mano. O resto vai ter que brigar aqui perto. Eu acho que eu consigo matar ele daqui de cima, o meu arqueiro. Provavelmente eu consigo meter uma flechada nele. Olha aquilo, mano. Poxa, puta que pariu. Cara, é muito inimigo, cara. O que é isso, cara? A quantidade de inimigo que apareceu. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, seguinte. Tem um cara bem aqui que eu não tinha visto. Tacar fogo nele. Resistiu ao fogo? É um filho da puta mesmo, não. Isso aqui não vai matar. Não, não vai matar. Caralho, mano. Eu preciso matar ele com outro personagem. 7, 11. 7. Morreu. Deu crítico. Caralho, que sorte, velho. Esse aqui não posso matar. Tá, vamos lá. Fogo nesse maluco aqui. Bom, o fogo funcionou. Eu podia ter acertado o cara lá embaixo, mas eu dei mole. Vamos pra cima desse cara aqui. Esse cara tá fudido. Os inimigos estão vindo por aqui. Eu não vou nem ligar, mano. Sinceramente. Sinceramente, eu não vou ligar pra esses inimigos aqui, não. Eu vou até dar a volta aqui. Dá a volta por aqui, vai. Quem vier por aqui tá fudido. É isso aí, mano. Isso aí vai te ensinar. Caralho. Caralho, mano. Esse outro vai apanhar também? Não, não apanhou, não. Quem está comigo? Vamos pegar eles. Nossa. Sério? Boa. Resistiu ao fogo, otário. Tá bom, beleza. Sai daqui. Vem pra cá. Eu vou ativar... Putz. Tá, seguinte. Atrás é um problema agora aqui, né? Tá. 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 Ah, dá pra matar esse merda aqui. Derrubar esse cara aqui? Deixa esse cara cair daqui no chão. Descer aqui não vai adiantar muita coisa, creio eu. Esse cara vai morrer pro sangramento, mano. Em dois turnos ele morre. Ou eu finalizo ele. É foda. É o dilema. O cara tá lá atrás, o... O maluco que tá fugindo da gente. Vou meter uma flecha de fogo nele. Ou sangramento. Sangramento é melhor. Pronto. Agora volta. Cadê o outro arqueiro? Vou matar ele com outro arqueiro, mano. Beleza, ele fugiu. Agora tem que eliminar todos os outros inimigos que sobraram. Aqui atrás sobraram algum... Não, aqui atrás não fugiram mais muitos, não. Saca fogo desse cara aqui. Fusão. Vamos machucar a perna desse maluco aqui. Nossa, que merda, mano. Vambora. Beleza. Vou ativar a shield wall... Para os caras não conseguirem me tirar a vida. Vambora. Nossa. Ah, otário. Puxa, toquei, mano. Não. 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 E aí 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 Matar você Swift Strike Vamos dar a volta aqui Pegar esses caras por aqui no próximo turno Vamos quebrar o escudo do cara aqui Porra não tem como dar Sander nesse inimigo aqui Ah é sacanagem hein Cara não tem como andar aqui olha sacanagem Beleza Morre Tá que pariu O inimigo tá flanqueado aqui Não mano eu esqueci do arqueiro aqui atrás Olha a burrice Eu atirei no cara porque eu esqueci do arqueiro Vou me esconder Vou me esconder da minha burrice Beleza Beleza O cara ali morreu pro sangramento Arqueiro filha da puta Beleza O cara teve que dar a volta Tá seguinte Nossa Beleza apliquei sangramento no merda Agora é o seguinte Caralho Caralho Não arrancou a armadura do cara velho Que droga Toma Eu vou jogar uma lança nele Pronto ranquei a armadura do filha da puta Vou dar flechada naquele outro cara lá do outro lado Beleza 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 Ele tá fraco Ele vai fugir no próximo turno Provavelmente Tá Vem você pra cá Fica esperando o cara chegar Vou jogar meus preguinhos aqui Pro maluco andar e se fuder Vamos passar Morreu Vai subir a escada Vai se fuder Olha lá Pisou Não vou nem andar até ali pra brigar com ele Não sou otário Deixa eu pensar aqui Nossa Que isso cara O jogo não faz sentido cara Morre Ah mano Glancing Olha isso cara O jogo não faz sentido com a gente Link attack Morreu otário Pronto Quem tiver naquela área vai tomar dano independente da distância Vamos tacar fogo no desgraçado Queimou Boa Vamos ativar isso aqui Pronto Passa o turno Vai ter que pisar no preguinho Pisou Se fodeu Olha lá Agora eu vou ter que pisar também Que merda mano Ai carai Ah vamos pisar vai Pronto 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 Tirei a defesa do cara Nossa Aí é foda Aí é foda Aí é foda Mano Vamos lá pisar no preguinho Pra bater nele Senão não mata o cara Nossa Curtei a cabeça Caralho Beleza mano Pacificamos uma região Vamos pegar o loot Eram romanos de verdade cara Oh que decepção mano Eram romanos de verdade Cobrando imposto Cobrando imposto do Do pessoal aqui Sendo que a gente nem cobrando tá O cara tá usando o nosso nome pra cobrar Que safadeza Vambora Acabou Acabou Uma lança meio merda Eu vou só me desfazer disso aqui Vambora Seis de doze regiões pacificadas Caramba Até que a conquista do Egito Não tá sendo tão ruim assim Cara No começo parecia que tava ruim Mas agora tá me melhorando Melhorando bastante Comparado com o que tava antes Beleza Ah não Sete de doze Beleza Eu não tinha visto as outras Deixa eu dar uma olhada aqui Em upgrades Tem lumber mill aqui Tem Vamos despachar duas Olha que maravilha galera Duas legiões Trabalhando Pra poder capturar Os dois lugares aqui É muito rápido É muito rápido Antes você precisava De tipo Uma legião Pra capturar tudo Agora Duas legiões Capturam É muito melhor Desse jeito Tá Agora é o seguinte A gente pode tomar Aqui desse lado Aqui né A cidade aqui Vamos atacar aqui The flute O tocador de flauta Hum Ok Eita porra O que que é isso? O que que é isso? O que aconteceu? Um cara apareceu No acampamento Do nada Um tocador de flauta Que porra é essa? É uma melodia bonita Mas vamos tomar cuidado Ah meu Deus do céu Cara A gente pode aproveitar A música Beleza Vamos aproveitar A música vai Combate Eu sabia Eu sabia Que esse cara Era perigoso Eu tinha certeza Eu tinha certeza Vamos lá Cheap shot Vou ativar o tactical Vou pensar aqui Vou pensar aqui Sneak attack Boa Krito Maravilha Agora eu vou pegar o fogo E vou jogar o fogo Nos caras Nos caras daqui Pronto Acho que eu consigo Tacar mais uma Vamos ver Não Não consigo Nesse turno Eu não consigo Tá Vamos esconder pra cá Que o Bast Sozinho Arregaça Esses caras ali Caralho O cara era um bandido Mano Que Ia da puta Mano Eu tinha certeza Que esse cara Ia fazer alguma merda Eu vou jogar tocha Nos outros caras Toma Vou ativar isso aqui Vou ativar isso aqui Que se os três andarem Não Os três não vão andar Mano Tenho certeza Tá Seguinte Deixa eu pensar Vou tacar fogo No outro de trás Morreu Caralho Caralho Morreu Beleza Tá bom Se andar Vai tomar flechada E vai morrer Vou finalizar você Aqui ninguém é trouxa não Vem pra cá você Remover veneno dela Vem pra cá você Perto do velho Vou remover veneno De você Não tem dano permanente É mole mano O cara tocando flauta Vou colocar uma bandeira aqui Que vai bufar a gente Quando os caras chegarem Aqui agora não Acho que eu vou só sair do veneno Então Só sai do veneno E fica aqui Não tem muito o que fazer Aqui não Não Pera aí Dá pra jogar tocha Em alguém Dá pra jogar Vou jogar no grandão Pega aqui velho Pega aqui Dei a neira Pronto Tem mais inimigo Aqui pra baixo Olha a merda Vem pra cá você Vou só passar o turno Mano Não tem porque Me preocupar Vou só passar Nenhum dos dois Vai andar Eu creio Eles vão ficar queimando E vão Eles vão ficar queimando E vão Na verdade um deles Andou e morreu Deixe-nos unir contra eles Ah beleza Quebrou meu escudo Arrombado Eu vou consertar Você está no meu caminho Caramba mano Tem que matar muito inimigo Vou consertar o escudo Pronto filho da puta Tá vem pra cá Colocar aqui a bandeira Putz Se colocar a bandeira Toma ataque de oportunidade É foda Vou dar cabeçada Nesse merda aqui Pra eu não apanhar Tá vou causar fraqueza Em geral Vou dar maldição Em geral Vou tirar o veneno Do personagem Aqui Vou tacar fogo No cara Daqui Tem que ser assim mano Vou cercar você Por aqui Com a deianeira Quase Quase morreu Quase morreu Tacar fogo No cara de escudo Nossa GG mano Esse cara aqui morrendo Eu vou só deixar ele lá No fogo Fogo otário Veneno Cara eles são resistentes A veneno Se eu não me engano Mas eu vou atirar Mesmo assim É Calma Fogo otário Caralho Todo mundo Tá queimando O cara Eu acho que esses caras Não vêm pra cá Então eu vou vir pra cá Com bestia E irei eu Pra cima deles No próximo turno Nossa Tá todo mundo Queimando Ai caralho Você deve tentar Procurar mais Olha isso Pegou outra lança Quebrou de novo Vamos mover como um Nós devemos fazer o mesmo Tem que matar Quinze bandidos Tá vamos lá Vem pra cá Ativa aqui Quem andar Vai tomar no rabo Morreu Tá eu acho que dá pra eu ir ali Dar um ataque E voltar Vou ativar isso aqui Vou ativar o ship shot Isso aqui pega múltiplos alvos Eu acho que pega Nossa dá pra fazer isso aqui E voltar Isso é tudo Muito fácil Pronto Tá geral sangrando Nossa Agora deu merda aqui Vou matar esse cara aqui Beleza Nossa Acho que eu consigo matar geral Mano Puts Não Não matem todo mundo Mas quase hein Deixa eu vir pra cá Que eu cerco os caras Deixa eu tirar o escudo Desse merda aqui Ou eu posso bater primeiro Pronto Empurrei ele Puts Eu podia ter empurrado ele no fogo Droga Demole Podia ter pensado nisso antes Vamos vir pra cá Bate aqui Vamos vir pra cá agora Overpower Esse cara não vai morrer Eu vou dar Boa Shield wall Aqui Eu vou matar esse outro cara Aqui Pronto Vou consertar o meu escudo Na real Eu vou dar Protect No cara aqui Pronto GG Não quero entrar no fogo Com o velho Que vai dar merda Não 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 Meu Deus Do céu Que idiota Que eu sou Caralho Fiz muita merda Agora fudeu Boa Derrubou Caralho Eu andei no fogo Mano Que idiota Tá bom Vou finalizar Esse merda Aqui Vou limpar o velho De debuff Tá O sangramento Arregaçou a vida Do velho Mano Vou buffar Todo mundo Aqui Ou não Não precisa buffar Todo mundo Não Vamos usar Essa habilidade Aqui Que quem andava Toma a flechada Vamos curar O velho Pode alguém Descargar Essa velha Vai levantar Não Caralho Vamos matar Esses caras No chão Velho Não vai levantar Não Caralho Vamos pra cá Vai ter que vir Os dois pra cima Não tem jeito Bandido Berserk Vou dar facada Uma Duas Três Pronto Pronto Desse jeito Ninguém levanta Ninguém faz nada Melhor do que levantar Todo mundo E encher a porra do saco Vamos tacar Vamos tacar Vamos tacar o standart Aqui Pronto Em geral Pra cima Que a gente Dá conta Ai levantou O cara Velho Ó a merda Ó a merda Cara Ainda bem Que eu não vou andar Toma Toma Beleza Falta só três Quem Quem que tá faltando Aonde tem bandido Atacando aqui Como é que eu acerto Aquele cara Lá em cima Na real Vou só correr Lá pra cima Vou correr Lá pra cima Vou aturar Do maluco Ah agora Tem como acertar Morreu Beleza Tem que matar Dois dos bandidos Agora Então tem que matar Os caras que estão Ali no chão Né Beleza Um É o outro Vai morrer depois Deixe-nos mostrar Aquele romance O que acontece Quando lutamos Por real Espera Não é possível Tem mais inimigo Aqui Inimigo incapacitado Não conta Droga Pensei que contasse Tá bom Vamos esperar Os inimigos Chegarem aqui Vamos esperar Eles irem Pra cima Da gente Rapaz Essa lança Pilum 2 É muito forte Toma Toma Cusão Toma 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 Caralho Nunca Confiem Em um flautista Vandecai Ih mano 17 Um Um A gente tem Mano A gente tem que Descobrir Quem foi Esses caras A gente tem que achar Quem mandou matar a gente Isso aqui com certeza é uma tentativa de assassinato O cara enganou a gente com a flautinha ali Os inimigos vieram atacar a gente Que imprevisível isso Caralho, achei muito foda isso Eu acho que matar o homem Não teria feito diferença também Na hora da flautinha Ele teria chamado os reforços Quer dizer, os reforços teriam sido chamados Qualquer... O que? Eu ganhei um negócio dourado aqui Ah tá Ah, um elmo bom Esse é um elmo bom pro bestia No final do seu turno Você ganha focos igual a metade da sua velocidade de movimento Isso é bom pra caralho, mano Ah, eu ganhei uma parada aqui, ó Uma bomba tóxica A gente ganhou a nova missão aqui Vamos traquear ela Pra gente poder fazer Vamos voltar pro acampamento no caso, né Pra onde é que eu tava indo quando eu fui atacado? Eu acho que eu tava indo pro acampamento Ou eu tava... Eu nem me lembro mais o que eu tava fazendo Eu acho que eu tava tomando um lugar Eu tava tomando uma cidade E a gente foi atacado Ah não, a gente tava explorando Ah não, a gente tava indo atacar o lugar E tava explorando Beleza, batalha Vamos tomar a cidade pra nós Cidade pra nós Pra nós Cara, eu posso ir com esse general aqui Que vai dar loot Mas eu quero vitória garantindo Então eu vou crescer aqui Testudo que a gente tá invadindo Testudo que a gente tá invadindo Testudo que a gente tá invadindo A gente tá indo bem Tá, seguinte Vamos pegar a formação de quadrado Diminuir o número de casualidades Isso é bom Vamos trocar, vamos diminuir o número de mortes GG, mano GG Peraí, Missing Soldiers? Que que é isso? Menos soldados vão sumir Não, já tem muitos soldados machucados Vamos só saquear Beleza Ninguém morreu Maravilha Pô, tomamos a cidade Vamos falar com o cara aqui primeiro Depois a gente pacifica o lugar Aê Rapidinho, rapidinho Vamos conversar com o nosso ferreiro aqui Pera Tá, beleza Eu tinha feito uns equipamentos Pros personagens novos aqui Sagitário Que era esse cara aqui Esse aqui que é príncipe Que é soldado Essa espada aqui Meio merda Egípcia Vai ficar com ele Isso aqui Fica com ele Fica com ele também Que melhora a mira Acho que era só isso Que a gente tinha Tinha craftado aqui Vamos desfazer das armas aqui Matic Você me enviou Tá, rapidinho Tem alguém que tá descontente Leal Hesitante É um Avery Indiferente Indiferente Disgrunted No proletorium Tem alguém que tá meio que Puto comigo Indiferente Seria? Ah Peraí Please Não entendi Ah tá Deixar esse cara aqui No negócio de banho Aumenta a moral de todo mundo Beleza Eu vou deixar Tá, vamos falar com o cara aqui Agora que a gente tá aqui Eu vou mostrar pra ele O equipamento que eu achei Durante a emboscada E ver se ele sabe de quem é E mano É, ele é muito bom É, como eu termina A gente tem traidores aqui no meio Que tão usando as nossas armas Pra matar a gente Beleza Vamos ter que falar com esse tal De Décimos Cara A gente tem que falar com ele Porque ele tentou matar a gente Bom, é o seguinte Eu vou encerrar por aqui Aconteceu Eita porra Cala a boca Eu pretendia tomar A província E aconteceram coisas inesperadas Nesse vídeo aqui Vamos construir isso aqui Como eu tava falando Aconteceram coisas inesperadas Só que tomou um tempinho Essa treta que rolou aqui Então no próximo vídeo A gente continua aqui E a gente conversa com esse cara E descobre porque Que ele atacou a gente A tenda dele Fica aqui atrás Tem um lugar bem grandão Aqui, mano Que eu nunca tinha explorado Mas acho que não tenho Que explorar, não É só o lugar grandão mesmo E não tenho que olhar, não Bom, vou encerrar por aqui E no próximo vídeo A gente se vê de novo No Expeditions Rome Jogão da porra, hein, galera Beleza? Então, falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau